O público que visitou a Cidade da Cultura no Polo da Cultura durante a FRINAP 2022 em Erechim pôde assistir uma extensa programação cultural. A região do Alto Uruguai mostrou um pouco da diversidade étnica tanto nas exposições como nas apresentações. E o Pavilhão da Agricultura Familiar também foi sucesso. As potencialidades do agro, da Agricultura Familiar e Cultural, integraram um conjunto de mostras na FRINAP 2022, realizada em Erechim, de 10 a 20 de novembro. Exposição da Cultura das Etnias, Festival das Etnias, marcaram a diversidade étnica da região do Alto Uruguai em diversas apresentações, no Polo de Cultura. As peculiaridades de cada etnia tornam a região culturalmente rica em suas histórias e nas raízes de seu povo. Esse pão, Halá, é um pão feito com uma massa doce. Ele é trançado e nesse formato, no círculo, que simboliza o início e o fim. Ou seja, a gente não sabe onde é o início do pão nem o fim do povo. E nós costumamos usar ele nas nossas festividades, principalmente na festividade de Ano Novo, quando começa o calendário do novo ano dentro do judaísmo. O Pavilhão da Agricultura Familiar, destaque na feira, comercializou mais de meio milhão de reais. O Pavilhão da Agricultura Familiar surpreendeu, transbordou todas as nossas expectativas, onde a comercialização foi muito positiva. E, acima de tudo, o afeto, a amizade e mostrar os produtos, aquilo que a gente tem melhor na nossa cidade, na nossa região, foi possível. Um número de pessoas muito grande. Tivemos no feriado mais de 50 pessoas por minuto entrando dentro do nosso pavilhão. E mostra que essa parceria entre o Cicletário Municipal de Agricultura, Cicletário do Meio Ambiente, Emater, é uma parceria que longa e, com certeza, dará muitos frutos. E quem colhe esses frutos, de verdade, são nossos agricultores, podendo comercializar e mostrar os seus produtos. E nós tivemos esta como uma das melhores primates para a agricultura familiar. Comercialização de praticamente meio milhão de reais. Se nós considerarmos apenas as agroindústrias, o artesanato, se considerarmos um restaurante que também é ligado à agricultura familiar, nós vamos passar tranquilamente de 550 mil, ou seja, mais de meio milhão comercializado no pavilhão da agricultura familiar. A união de entidades garantiu o sucesso da feira. Gente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do pavilhão da agricultura familiar. Muito bem, vamos lá, todos os setores têm que ser falados. Foi um sucesso, a gente conseguiu fazer uma divisão com o Tecnologia do Meio. E os 40 e poucos expositores da agricultura familiar, todos satisfeitos, contribuídos de qualidade da nossa região, poucos vieram de fora, isso é importante falar. A gente dá gratuidade para esses expositores, são os únicos que estão dentro do parque e têm esse privilégio. Embora eu não concorde muito com isso, mas está instalado um sistema dessa forma. Foi muito bem, muito bem e a gente continua sempre trazendo a agricultura familiar com um setor muito importante dentro da feira. Aliás, temos que agradecer a parceria que tem entre a Secretaria de Agricultura, a EMATER, a estrutura toda do conceito, o agro, os animais. E foi feito um trabalho bom, não somente de venda, mas também de mostrar produtos da agricultura. Tem muita gente que eu sabia que nós temos tanta diversidade, aqui o secretário William, nós passamos lá, todo mundo contente, tinha gente que tinha, inclusive em alguns momentos teve que fechar, porque não tinha produto, teve que ir lá, sabe, buscar, produzir mais para fazer tudo. E isso é importante, mas por que que acontece? Porque as parcerias são boas, não adianta, quem que entende da agricultura? Quem está próximo é EMATER, a Secretaria de Agricultura, então isso, a parte da CIE foi muito, conseguiu, Fábio, isso é importante, sabe, dar, vamos dizer assim, asas, deixar a coisa fluir, cada um cuidando da sua parte, isso é fundamental, sabe, porque nós temos um time muito bom em LG, então isso, cada um fez a sua parte. Você pega a tecnologia lá, estavam todas as instituições lá, estava a URI, estava o Instituto Federal, Universidade Federal, poxa, é o momento de apresentar o que está acontecendo aí, o nosso Ângelo Emílio Grande, o nosso Colégio Agrícola, poxa, que bom que é isso, você conseguir fazer com que as entidades entendam, em concreto, que é uma feira coletiva, tem que ter a capacidade de coordenação, tem que ter o recurso, tem que ter o recurso, mas todas as entidades vieram e ajudaram, e por isso eu tenho muito grato.